Música Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta sexta-feira, 8 de setembro. A Receita Federal libera hoje a consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. Também foram liberadas restituições residuais dos anos de 2008 a 2016, que deixaram a malha fina. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone, no número 146. E militares brasileiros que integram a missão de paz no Haiti vão permanecer no país para ajuda humanitária por conta da passagem do furacão Irma. O repórter Ney Pereira traz os detalhes ao vivo para a gente. Oi, Ney, bom dia para você. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. Olha, Malu, essa permanência das operações humanitárias das tropas brasileiras no Haiti foi autorizada pelo Secretariado das Nações Unidas. O furacão Irma estava previsto para passar pelo país entre ontem e hoje. Na noite desta quinta-feira, o furacão passou pelo Caribe, deixou 12 mortos, mas não atingiu o Haiti. As tropas da Minustá encerraram oficialmente suas patrulhas militares em 30 de agosto passado e agora estão se preparando para desativar completamente sua missão até o dia 15 de outubro. Diante da gravidade da situação e também do histórico de cooperação em desastres no Haiti, parte do contingente brasileiro foi deslocada para a região da Rota do Furacão. Segundo uma nota divulgada pelo Itamaraty, o governo brasileiro acompanha com atenção as notícias sobre a passagem do furacão Irma e reafirma sua solidariedade ao povo e ao governo do Haiti. E depois de participar dos desfiles de 7 de setembro, o ministro da Defesa, Raul Jugman, confirmou que parte do contingente brasileiro vai permanecer no país para possíveis ajudas humanitárias a eventuais vítimas do furacão. Vamos ouvi-lo. Praticamente todos que lá se encontravam, 980, um batalhão, deve permanecer lá até que a gente consiga atender humanitariamente a população do Haiti. Nós já deslocamos inclusive tropas para o norte para poder exatamente ajudar a população como a gente fez no terremoto de 2010, como a gente fez no furacão Métel em 2016. Vamos falar agora sobre a festa do 7 de setembro. A data da independência do Brasil foi marcada por desfiles em todas as partes do país. Na capital federal, a comemoração contou com o desfile cívico, a apresentação da Esquadrilha da Fumaça e a participação do presidente Michel Temer. Os primeiros raios de sol ainda nem tinham cruzado o horizonte quando os últimos ajustes para o desfile da independência em Brasília começaram. Uma hora antes do início, Augusto chegou à esplanada dos ministérios com a mulher e as filhas. Para facilitar a compreensão das menores, explicou que era aniversário do Brasil. Ontem a gente convidou uma conversada rápida lá em casa, falei do grito do Ipiranga para ela, do Dom Pedro I, e disse para ela, para facilitar o entendimento, que hoje é o aniversário do Brasil. Há mais de 20 anos, Imaculada não perde um desfile na esplanada. Sempre traz companhia. Dessa vez, foram os vizinhos. Acho lindo. É um momento de você botar todos os seus bichinhos para fora. É maravilhoso. Foi a primeira vez do Cauã, de 13 anos, no desfile. Estou empolgado, porque é o meu primeiro desfile, que pode ser uma data importante para mim. Escalaria da Fumaça é algo bem legal, porque eu gosto muito da aeronáutica. Algo bem interessante. Às nove em ponto, o presidente Michel Temer chegou ao local, acompanhado da primeira-dama, Marcela Temer, e do filho, Michelzinho. O hino nacional brasileiro foi cantado por crianças e jovens do programa Segundo Tempo, mantido pelo governo federal para a inclusão de jovens no esporte. Já o hino da independência ganhou vida na voz dos meninos e meninas do Colégio Militar de Brasília. Em seguida, o início do desfile foi autorizado pelo presidente Temer. Solicito de emissão a Vossa Excelência para dar início ao desfile Sítio Militar do dia 7 de setembro. Solicito de emissão com vocês. No ar, a Esquadrilha da Fumaça pintou Pátria Amada Brasil. Na avenida, o premiado atleta olímpico Vicente Lenilson levou o fogo simbólico da pátria, que representa o patriotismo brasileiro. Homenageando os elementos da natureza, ar, água, terra e fogo, alunos de escolas públicas do Distrito Federal trouxeram também a alegria das músicas populares brasileiras para o desfile. As forças armadas atraíram a atenção do público com a marcha perfeita dos batalhões. Homens e mulheres da marinha, exército e aeronáutica tomaram conta da avenida. As bandas marciais deram o ritmo da festa cívica. Chegou o momento de uma das atrações mais esperadas, a pirâmide humana do batalhão de polícia do Exército de Brasília. A equipe que já quebrou o recorde mundial com o número de pessoas em cima de uma mesma motocicleta, hoje desfila com 30 homens. No ar, desfile de aviões. Na terra, tropas motorizadas e a elegância dos regimentos de cavalaria. Festa que ficou completa com mais uma apresentação de tirar o fôlego da Esquadrilha da Fumaça. Foram cerca de duas horas de desfile, acompanhado da arquibancada por 20 mil pessoas, segundo a Polícia Militar do Distrito Federal. Elielson era um dos espectadores e gostou do que viu. Muito bonito, tudo muito bem organizado, estrutura muito bem montada. O veterano Antônio participou de algumas missões de paz das Nações Unidas e hoje cumpriu mais uma missão no desfile. Em campo, aprendeu lições que ensinou aos sete filhos e faz questão de repassar ao jovem brasileiro. Meus filhos sentem muito bem honrados por mim, porque eu sempre demonstrei esse amor à pátria. E eles foram criados também assim, com valor à nossa pátria. Nosso jovem tem que se preparar muito para poder ter mais amor à pátria. Isso que é importante. E nós ficamos por aqui, voltamos em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Nossas reportagens estão no YouTube, toda a nossa programação também está na página da NBR. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho